Meu coração está feliz demais Provar que quem trabalha tem o que mostrar Volto no 12 pra cidade avançar Porque se tá dando certo tem que continuar Vamos pra rua pra gente cantar Provar que quem trabalha tem o que mostrar Volto no 12 pra cidade avançar Porque se tá dando certo tem que continuar Meu coração está feliz demais Tô com o Edivaldo e quero mais Meu coração está feliz demais Tô com o Edivaldo e quero mais Com alegria e com muito amor Com o Edivaldo eu vou porque melhor não há Meu coração hoje canta feliz É o que eu sempre quis ver a vida melhorar Com alegria e com muito amor Com o Edivaldo eu vou porque melhor não há Meu coração hoje canta feliz É o que eu sempre quis ver a vida melhorar Meu coração está feliz demais Tô com o Edivaldo e quero mais Meu coração está feliz demais Tô com o Edivaldo e quero mais Tô com o Edivaldo e quero mais Tô com o Edivaldo e quero mais Tô com o Edivaldo e quero mais